E aí? Você não vai querer perder o shape até a virada do ano, vai? Por causa daquela ceia aí de Natal sensacional, maravilhosa aí que restou do seu Natal. Então é o seguinte, volta aqui atrás, faz a receita, pega aí o truque que eu dei pra você e vamos começar a pensar em reduzir aí a quantidade de alimentos que você vai ingerir até o dia 31. Para que aquele vestido fique muito bem em você e você não fique chorando porque as fotos não ficaram boas. Então não perca o shape por causa da ceia de Natal. Vambora, vem comigo que eu posso servir de inspiração pra você. Aliás, eu sou inspiração pra você. Vambora, faltam apenas 4 dias para finalizar o ano. São 4 dias de treino.